P-R-A-Z-O-U-K-A é... Brasura! Música... Brasura é uma conferência de dança. Nós temos o que acredito que são os dançadores de brasileiros do mundo do mundo. nós estamos mostrando danças incríveis brasileiras que a maioria das pessoas não tem visto fora de Brasil. O projeto de Brazooka é um projeto mais inútil que eu tenho feito. O projeto de Brazooka é um projeto social que performam, basicamente, em congressos, em suas casas, algo que eles têm trabalhado, e você tem que dizer, você tem que mudar o que você faz e fazer isso trabalhar em um grande show. Eu acho que é muito extraordinário como bem emocionante eles são. Essas coisas não me tomam pra dele. Eu conheço o Braz desde pequeno, né? E quem é realmente nativo de Posto Seguro, todo mundo conhece o Braz, todo mundo sabe quem é o Braz. Na verdade, a lambada vem ele na mente, o Braz e o Didi, porque sempre foram eles que ouviram primeiro dançar a lambada. Eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo naquele momento do convite e nem tampouco o que iria acontecer. Antes era sonho e agora é realidade. Está sendo muito amigável. Está se formando uma grande família, com uma energia como uma grande onda se formando. E está sendo muito bom fazer parte desse projeto. A primeira impressão foi de uma pessoa com muita energia e a gente já dançou. Eu já sentia a energia e a alegria dele. Assim que já foi como uma conexão de primeira e não tem como não ser assim. Eu acho que toda pessoa que conheceu ele foi desse jeito também. Obrigado a todos vocês por ter aceito a participar desse desafio que nós vamos juntos, completamente novo. e de que eu estou indo com muita determinação e principalmente porque vejo em cada um de vocês essa motivação. Eu estou muito feliz de estar aqui, participando dessa história da lambada e especialmente porque é a sua história, a história do Braz. Eu estou muito, muito, muito emocionante sobre isso. Eu também estou nervosa. Eu estou preocupado. Eu quero que todos os detalhes seja perfeito. As demandas de vocês aqui para performarem esse show, toda noite, para o melhor de suas habilidades, são imperativos. Cada um tem que se divertir. É isso aí. E primeiramente a gente tem que se divertir a nós mesmos para poder se divertir aos outros. Se a gente se sentir bem no palco, a gente vai transmitir isso para outras pessoas. Um, dois, três, Braz. Joga! Joga! Once people see these dancers, see the passion and the excitement they bring to their dance, see the skill, um, nobody is even going to be thinking, well, who put this together? They will own it and I can't wait for that time. They deserve it. gee, um, não é isso aqui. Joga! e todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço, absolutamente amizou. É incrível, absolutamente amizou, West End stuff.